A mãozinha da lei pra malvém Vem, 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 vem Eu sei que é bativão, eu sei montar no sou que nem você Que vem da África pra tentar prever Só que na verdade não foi da África, foi não Olha se mandando um tritbossos, então bem se rola Bato na mão, com o mundo na moral E nego drama encaixa o pão em cima atrás de um metal Pra rodear com esses danços de jeito homem É lá que você corre atrás dizendo, é pra matar tua fome Eu sou pra me admitir que você tá chamando A primeira vez que tu se tomou brasileiro Foi quando tu fugiu dentro do navio pedreiro Menino, mas nós fazemos como é essencial Bagulho é muito bom que eu chego na camada No navio pedreiro Johnny de Costa levando chicotada Que eu te atravesso, conhece o Vissabelo? A Galá, negueta, a que só não serão e a Barra de Copeta Na moral da gulha é muito bom, eu vou chegando fazendo a instrumental Aí meu mano, deixa eu te falar, são motoros e montamos antigamente Senão você vai beijar Só ganho em MC e passo improvisado Eu filmo, os mano aqui do lado, o carro nem bateu, e seu efeito já tá ativado Na moral, pra rua é muito grande, eu tô chegando fazendo o essencial E meu do tramo, eu chego no Fiat, presidente, o meu acame, toda renda, eu sou papel, é o churrasco Eu não sei o que o papel é o churrasco, pra ligar no barro que o joelho é seu casco O joelho presente, que chama precisamente Brasa, mas é o churrasco enquanto o povo na casa Botei o povo na casa, na moral, pra rua é muito pra doido e você que tá achado com a bala Boto adianta agora, eu vou falar do Pernambu, o que pega é mais foco, né, tá, essa churrasco da sua irmã É o churrasco, 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 é o churrasco É o churrasco, 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 é o chur A CIDADE NO BRASIL